Passejam convosco a igreja, amém, estão todos preparados para receber a sua benção nesta noite? Oh glória a Deus, então não precisa abrir não, já está aberto aqui, eu vou ler, tá? Aí vocês colocam a mão no seu coração, é com muita responsabilidade abrir uma campanha gente, ainda mais comigo, ainda acreditam nisso? Estão me sentindo privilegiado, segundo Timóteo queridos, capítulo 3, versículo 16, não precisam abrir não, diz assim ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda a boa obra. Glória a Deus. Queridos, é com imenso prazer que eu me encontro aqui, né, e sem delongas vamos começar a palavra, né, porque o relógio corre e eu tenho que ministrar até a hora. Pai, em nome de Jesus, Pai, me encontro aqui agora na Tua presença, Pai, eu me diminuo, Pai, para que o Senhor venha a crescer na minha vida, Senhor, pois eu não sou nada sem a Tua presença, eu não sou nada sem o poder, eu não sou nada sem Ti, Pai. Pai, que através desta palavra, Senhor, que possa alcançar o coração dos Teus filhos, Deus, porque este lugar, Senhor, é um lugar de renúncia, este lugar, Senhor, é um lugar onde o Senhor fala com fogo, Senhor, este lugar, Senhor, é um lugar, Senhor, de preparação, Senhor, para o sacrifício, Senhor. Pai, amado e Deus querido, Senhor, que o Senhor possa nesta noite, Pai, tocar a vida dos Teus filhos, falar no coração deles, Deus, nós repreendemos agora, Pai, toda a obra de rapina, toda a obra do inimigo, Pai, toda a sonolência, Pai, Pai, que agora, Senhor, os Teus olhos, Pai, sejam sobre esta igreja, Pai, sobre os Teus filhos, Deus, em nome de Jesus, Pai, operando o Senhor na nossa vida, quem impedirá, Pai, Pai, começa a transformar os corações nesta noite, Pai, começa, Senhor, a tocar vidas aqui nesta noite, Pai, que elas começam a receber, Deus, a medida transbordante, Pai, do Teu poder, da Tua graça, Pai, que eles já, antes de começar a ministração, Pai, que eles já começam, Senhor, a entender, Pai, a mensagem, Pai, porque na mão o Senhor teve que mergulhar, Pai, Pai, amado e Deus querido, Senhor, transforma hoje os corações aqui, Deus, que os corações estejam abertos, Pai, para receptivos, Deus, para receber a Tua Palavra, Senhor, vai transformando, vai tratando nos corações nesta noite, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que diminua eu, Pai, e o Senhor cresça, Pai, para a honra e glória de Senhor Jesus Cristo, amém, Jesus. Queridos, vamos abrir então, em 2 Reis, capítulo 5, glória a Deus, onde Namã, ele foi um homem, a Bíblia diz aqui, que Namã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem muito respeitado, e honrado pelo Senhor, pelo seu Senhor, pois, por meio dele, Deus dera a vitória à Síria. Queridos, vamos falar um pouquinho, de Namã, do comandante Namã, aqui queridos, o tema, para mim, que foi escolhido por mim, foi Espírito de Namã, Espírito de Namã, por que o Espírito de Namã, queridos? Namã, aqui a Bíblia está dizendo, Namã era comandante do exército, do rei da Síria, era muito respeitado, honrado pelo seu Senhor, pois, por meio dele, o Senhor dera a vitória à Síria, mas esse grande guerreiro, ficou leproso, ora, tropas da Síria, haviam atacado Israel, e levado cativo uma menina, que passou a servir, a mulher de Namã, um dia, um dia, ela disse a sua senhora, se o meu Senhor, procurasse o profeta, que está em Samaria, ele o curaria da lepra, Namã, foi contar ao Senhor, o seu Senhor, o que a menina israelita dissera, o rei da Síria, respondeu, vá, eu lhe darei uma carta, que você entregará ao rei, de Israel, então Namã, partiu levando consigo, 350 quilos de prata, 62 quilos, de ouro, e 10 mulas, 10 mudas de roupas, finas, a carta que levou ao rei, de Israel dizia, junto com esta carta, o, o rei, o amigo, de Namã, dizia assim, junto com esta carta, estou te enviando, o meu oficial Namã, para que o cures da lepra, assim que o rei de Israel, a carta recebeu, começou a rasgar as suas vestes, e disse, por acaso sou eu Deus, capaz de conceder vida ao morte, por que este homem me envia alguém, para que eu cure da lepra, venha como ele, veja como ele procura um motivo, para se desentender comigo, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel, havia rasgado suas vestes, mandou-lhe a mensagem, por que rasgas tuas vestes, envia o homem a mim, e ele saberá, que há profeta em Israel, então Namã, foi com seus cavalos, seus carros, e parou a porta da casa de Eliseu, Eliseu enviou um mensageiro, para lhe dizer, vá, e lave-se sete vezes, do rio Jordão, sua pele será restaurada, e você ficará purificado, mas Namã ficou indignado, e saiu dizendo, eu estava certo, que ele, sairia para receber-me, invocaria em pé, o nome do seu Senhor, e o seu Deus moverá, moveria a mão, sobre o lugar afetado, e me curaria da lepra, não são os rios de Habana, Farfar, em Damasco, melhores que todas as águas de Israel, será que não poderia me lavar-me nelas, e ser purificado, e foi embora dali furioso, mas os servos, mas os seus servos lhe disseram, meu pai, e o profeta lhe tivesse pedido, alguma coisa difícil, o Senhor não faria, quanto mais, quando ele apenas lhe disse, lave-te, e será purificado, assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, sua pele tornou-se, como a de uma criança, então Namã, e toda a sua comitiva, voltaram a casa do homem de Deus, ao chegar diante do profeta, Namã lhe disse, agora sei que não há Deus, em nenhum outro lugar, senão em Israel, por favor, aceita um presente do teu servo, e o profeta respondeu, juro, pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada, aceitarei, embora Namã insistisse, ele recusou, e disse Namã, já que não aceitas o presente, ao menos permita, que eu leve duas mulas, carregando, carregadas de terra, pois seu servo, nunca mais fará holocausto, e sacrifício nenhum, a outro Deus, senão ao Senhor, mas o que o Senhor me perdoe, mas que o Senhor me perdoe, por uma única coisa, quando o meu Senhor, vai adorar no templo, de Rimón, eu também tenho que me ajoelhar, ali, pois ele, apoia em meus braços, que o Senhor perdoe, o teu servo por isso, disse-lhe, Eliseu, vá em paz, queridos, porquê que o, o meu tema, foi espírito de Namã, o Namã, aqui, ele era o rei, ele era o, o servo, um comandante do exército da Síria, ele era muito respeitado, e o que acontece, ele como era respeitado, ele tinha um exército, a seu favor, ele comandava um exército, de milhares de pessoas, e quando, nós, tomamos conta, de alguém, nós temos uma soberba, nós somos orgulhosos, e Namã, aqui, ele era orgulhoso, ele era soberbo, ele era soberbo, porque ele era respeitado, queridos, ele era respeitado, pelo seu rei, e penso eu também, pelas províncias ali, todo mundo tinha medo dele, todo vilarejo, tinha medo de Namã, porque ele era um respeitado, mas porém, amados, ele era uma pessoa humilde, ele era uma pessoa humilde, e eu estudando a palavra, eu percebi, que há dois termos para a humildade aqui, na passagem de Namã, dois termos para a humildade, ele era humilde, mas quando, nós precisamos de alguém, quando, vai nos favorecer alguma coisa, nós mesmos, sendo, orgulhosos, soberbos, nós somos humildes, nós aprendemos com a humildade, quando nós queremos alguma coisa de alguém, logo vem a humildade, e aqui, Namã não foi diferente, e nós temos, esse espírito de Namã, nós temos o espírito de Namã sim, muito de nós, como estamos no topo da cadeia, nós somos orgulhosos, nós somos soberbos, nós passamos perto das pessoas, de narizinho empinado, quando Deus, não ensinou isso, nas suas escrituras, Deus não ensinou isso, nas suas escrituras, mas porquê que Namã, ele se tornou humilde? Porque, ele, naquela, numa, numa das suas guerras, ele, levou uma menina, para sua casa, e essa menina, era de Israel, a Bíblia não fala o nome da criança, a Bíblia também não menciona, o nome da mãe, da esposa de Namã, mas ela diz, minha senhora, se o meu servo, se o meu patrão, se o meu servo, se ele fosse, até, o profeta, em Samaria, ele seria curado, aí, eu fico me pensando, né, fico aqui pensando, comigo, quem que lavava a roupa de Namã, se ele era leproso, e que lepra era essa? Ele, por ser um orgulhoso, ele foi humilde, na minha opinião, eu pensando comigo, lendo as escrituras, eu acho que ele lavava as roupas dele, porque tudo tinha que ser separado, os talheres, as roupas, mas Deus querido, eu quero falar uma coisa para vocês, quando Deus tem uma promessa na vida de vocês, ou na minha vida, vai se cumprir, ela vai se cumprir, e Deus tinha uma promessa na vida de Namã, mas mesmo assim, ele não sabia, aí ele foi ao rei, chegou ao rei, falou, rei, ó, eu estou com uma escrava em casa lá, e ela falou assim, assim, assado, opa, pera aí, eu vou te ajudar, vou mandar essa carta para o rei de Israel, quando o rei recebeu essa carta, ele rasgou as suas vestes, querido, tenho uma coisa para falar para vocês, não sofra por antecipação, o mesmo Deus, do passado, é o Deus de ontem, de hoje, será eternamente, não sofra por antecipação, a última palavra é de Deus, Ele vai levantar alguém, para te passar sabedoria, para te descansar no Senhor, não sofra por antecipação, se você receber uma notícia, que a sua enfermidade não tem cura, que a enfermidade não tem cura, que o marido não vai sair das drogas, do alcoolismo, não sofra por antecipação, aí Eliseu falou, mas porquê o Senhor rasgou as suas vestes? Manda Ele vir a mim, que Ele vai ficar sabendo, que aqui em Israel tem profeta, queridos, creia no profeta de Deus, creia no profeta de Deus, não importa, não importa, seja humilde, seja humilde, porque a humildade queridos, a humildade do Senhor, prevalecerá, a humildade prevalecerá, seja humilde, na mão, porquê que Ele foi humilde? Ele ouviu queridos, Ele ouviu, ali Ele usou a humildade dEle, Ele ouviu aquela criança, muito das vezes, alguém do teu lado, ou do seu vizinho, fala alguma coisa para você, nós somos arrogantes, nós não ouvimos, nós achamos que a última palavra é nossa, nós mandamos, nós temos o poder, quem manda em mim sou eu, queridos, você não manda mais em você, quem manda em você, é o Senhor Jesus, é Ele que manda na sua vida, é Ele que comanda a tua vida, é Ele que governa a tua vida, é Ele que governa a tua vida, no momento que você entregou a sua vida para Ele, você não manda mais na sua vida, aprenda uma coisa, o Senhor é dono e Senhor da tua vida, mas continuando, aí, Ele rasgou as vestes, Ele deu uma carta para Namã, Namã desceu, chegando lá Ele foi direto, para a casa de Eliseu, penso eu, que descendo, porque lá era pedra, morros, sobe e desce, via, vias, vielas, penso eu que Ele vinha pensando, aquela hora vai chegar, eu vou ser curado da minha lepra, eu vou ser curado da minha lepra, como que eu vou ser curado, de que forma, Ele vai tocar em mim, eu vou ter que me ajoelhar, ou eu vou ter que voltar para casa, e Ele veio pensando com Ele, tanto é que aqui Ele fala, qual era o pensamento dEle? Amados, os pensamentos do Senhor, são maiores que os seus, maiores que os nossos, o caminho do Senhor, são diferentes dos nossos caminhos, são diferentes dos nossos caminhos, mas Ele, continuou soberbo, continuou orgulhoso, deixa eu mostrar para vocês, o que é a soberba, olha o que é a soberba, soberba, é um sentimento, caracterizado, pela pretensão, de superioridade, sobre demais pessoas, pessoas, levando a manifestação, ostensiva, de arrogância, olha o que é a soberba, amados, é um sentimento, caracterizado, pela pretensão, de superioridade, sobre demais pessoas, levando a manifestação, ostensiva, de arrogância, a pessoa, a pessoa é tão soberba, na manhã, era tão soberbo, que ele começou a ficar, arrogante, começou a ficar arrogante, vamos abrir lá em provérbio, eu vou mostrar uma, provérbios capítulo, 11, versículo 2, olha o que leva o orgulho, provérbio capítulo 11, versículo 2, diz assim ó, quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria, está com os humildes, queridos, quando chega o orgulho, na nossa vida, a desgraça aqui, é a graça de Deus, nós ficamos sem a graça de Deus, quando o orgulho sobe, quando nós, ficamos orgulhosos, vem a soberba, e nós perdemos a graça de Deus, não foi para isso queridos, que Deus morreu na cruz, não foi para isso, para nós sermos orgulhosos, para nós sermos soberbos, no versículo 20, no capítulo 29, no versículo 23, a palavra continua assim ó, o orgulho domina, o orgulho do homem, o humilha, mas o de espírito, humilde, obtém honra, queridos, o orgulho, do homem, o humilha, o orgulho, o nosso orgulho, nos humilha, porque nós não temos coragem, de pedir desculpa, nós não temos coragem, de nos render, a pessoa, e pedir perdão, é a nossa arrogância, nos humilha, tanto é que aqui na mão, através da arrogância dele, ele teve que se humilhar, ele teve que se humilhar, Israel leu a carta, rasgou suas vestes, mas a mãe ficou indignada, olha só, quando Eliseu soube de Deus, que o rei de Israel, havia rasgado, ele falou, envia o homem a mim, e saberá que há profeta em Israel, então a mãe pegou seus cavalos, e desceu, foi para a casa de Eliseu, aqui no versículo, mais abaixo ele vai assim ó, vá, e lave sete vezes no rio Jordão, vá, e lave-se, sete vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada, e você ficará purificado, mas na mãe ficou indignado, e saiu dizendo, eu estava certo, que ele sairia para receber-me, invocarei-me em pé, o nome do Senhor, e o seu Deus, moveria a mão sobre um lugar afetado, e me curaria da lepra, queridos, veja bem, no lugar afetado, então, isso quer dizer que na mãe, ele não estava totalmente, leproso, ele não estava totalmente leproso, mas na mãe ficou indignado, eu fiquei pensando comigo né, Senhor, mas porquê o profeta pediu para que ele, vocês veem a diferença que aqui, ele vai, e fala ó, vai, e lava-se, sete vezes, no rio Jordão, que você será purificado, eu fiquei pensando, Senhor, porquê que hoje os profetas, nos dias de hoje os profetas não fazem isso, porquê será? eu leio nas escrituras, eu leio nas escrituras, porquê que os profetas não fazem isso, aí Deus falou para mim assim, sabe porquê meu filho? porque eles só se lavam, só se lavam, queridos, está na hora, de nós mergulharmos, como fez na mãe, estávamos na hora, de nós pararmos, de nos lavarmos, chega de nos lavarmos, o Senhor, quer que nós mergulhamos, e eu fiquei pensando, Senhor, mas porquê? se lavar, e lá ele pediu, ele foi, na mão mergulhou, queridos, quando nós estamos, trabalhando, suado, estamos trabalhando, e, temos que chegar a nossa casa, uns dependem de carro, outros dependem de ônibus, e o ônibus, está para passar, o quê que nós fazemos? Vamos na torneira, e nos lavamos, isso queridos, só amolece a sujeira, só amolece a sujeira, queridos, mas o pecado, continua lá, a lepra, continua lá, só que essa lepra de Namã, ela não é aquela lepra, que caiu os cabelos, caiu as unhas, que ele se deteriorava, essa lepra, é conhecida como ranceníase, ela deixava a pele toda branca, eu procurei, eu fui ler, eu procurei, era um, hoje era chamada de ranceníase, e quando nós se lavamos, queridos, a sujeira, a sujeira não sai, até que nós, da nossa soberba, nos revestimos, saímos da nossa soberba, e nos humilhamos, para que nós sejamos humildes, e porquê que Namã, ficou irado, orgulho, orgulho, oh peraí, eu sou, o cara, eu vou ter que mergulhar, nesse rio sujo, ah peraí, lá no rio onde eu moro, o rio Farfas, lá é, mais limpo, será que não tem um rio mais limpo, que aqui em Israel? ah, tem que ter, lá em São Maria tem, porquê que eu vou ter que mergulhar, naquele rio sujo, ei Deus mandou, faça, Deus mandou, faça, Deus mandou, faça, não pergunte, mas aqui a arrogância continuou, o orgulho continuou, queridos, não é vergonha, retroceder, não é vergonha, pedir perdão, não é vergonha, nós, termos, a humildade, de saber, de quando erramos, temos que ser humildes, queridos, Senhor Deus, Jesus, Ele foi humilde, Ele ouvia as pessoas, temos que aprender, a ouvir as pessoas, não é porque somos líderes, de alguma coisa, ou somos profissionais, onde nós trabalhamos, que nós não podemos, temos que ser humilde, aqui mais uma vez, Naamã foi humilde, chegou o servo dele, e falou, mas Senhor, olha isso, chamou Ele de pai, dá para perceber, que para chamar de pai, a pessoa é boa, não é? Mas porém, arrogante, soberbo, orgulhoso, mas eles chamaram Ele de pai, pai, mas se o profeta, pedisse uma coisa, mais difícil para o Senhor, o Senhor não faria? Agora mergulhar no rio, você não vai? Isso Ele faz por completo, quando Ele lava, Ele lava por completo, e é Ele que escolhe o lugar, é Ele que faz o lugar, não somos nós, não somos nós, aguarde, fique na posição de servo, fique na posição de filho, aguarde o seu momento, a cura vai chegar, a vitória vai chegar, mas porém, aguarde o momento, é doido, é, dói, dói, mas vai chegar a cura, vai chegar a salvação da tua família, vai chegar a salvação do teu filho, vai chegar a salvação do teu esposo, vai chegar a salvação do teu vizinho, vai chegar a salvação dos seus familiares, mas aguarde, seja humilde, seja humilde, nós vamos depois ver, porquê que eu estou falando tanto de humildade, o que significa, a humildade aqui em Namã, mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe dissesse, de pedido, alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe disse, que se lave, e será purificado, assim, desceu o Jordão, mergulhou sete vezes, e conforme a ordem de Deus, foi purificado, sua pele se tornou-se, de uma criança, aqui queridos, porquê que Namã, mergulhou, ele não fez, como o profeta disse, se lavasse, porque ele poderia fazer bem isso aqui, ele estava lá em cima, ele estava em um ponto mais alto, ele podia descer, foi o que ele fez, ele desceu, ele desceu nas águas, ele podia simplesmente, amados, fazer isso, mas não, ele mergulhou, porquê que será, que ele mergulhou, e ele não se lavou, sabe porquê? Perguntei para Deus, Deus me respondeu, olha meu filho, porquê que ele se lavou? Porque ele estava cansado de se lavar, ele estava cansado de se lavar, ele deve ter passado queridos, em outras, em outras, porque ele era um homem de poder aquisitivo, ele era um homem de poder aquisitivo, ele deve ter passado, nas religiões da vida, e nada ter dado certo para ele, deve ter gastado dinheiro, deve ter, feito oferenda a Mamon, a Rimon, a outros deuses, mas ele não se lavou, porquê queridos? porque ele estava cansado de se lavar, ele estava cansado de se lavar, e a vida dele não mudava, ele simplesmente, e a vida dele não mudava, então queridos, vamos parar de se lavar, e vamos mergulhar, vamos mergulhar, vamos nos deixar amados, de se lavar, só tirar a poeirinha de cima, vamos mostrar para Deus, que Ele escolheu, as pessoas certas, o servo certo, vamos queridos, deixar de se lavar, e por isso, que na mãe resolveu mergulhar, quando ele mergulhou queridos, a Bíblia diz, que a pele dele ficou como, uma pele de criança, queridos, a nossa vida vai mudar, quando nós mergulharmos, a nossa vida vai mudar, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver transformação, vamos parar de nos lavar queridos, eu ouço as pessoas dizerem, Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus está vindo, mas continuam se lavando, continuam se lavando, continuam se lavando, até quando? Na mãe não perdeu tempo, ele cansou de se lavar, ele mergulhou, ele desceu de lá, ele estava muito irado, ele falou, caramba, já que é para fazer, então vou fazer certo de uma vez, foi o mergulho da transformação, foi o mergulho, da vitória, foi o mergulho, da cura, ele resolveu queridos, ele quis mudar de vida, ele quis mudar de atitude, ele foi orgulhoso, mas ele quis mudar de atitude, ele quis mudar de vida, quantos anos esse homem não ficou leproso? Ele teve a chance da vida dele, ele teve a chance da vida dele, e ele não desperdiçou, ele foi orgulhoso? Foi, mas ele não desperdiçou a chance, ele falou, então já que eu vou fazer, eu vou fazer direito, eu vou mergulhar, queridos, não foi porque ele era bonzinho, a transformação dele, aconteceu por causa dessa humildade, humildade, é a virtude, que consiste em conhecer, as suas próprias limitações, e fraquezas, e agir de acordo com a consciência, queridos, se você está errado, mergulhe, essa é a humildade de Namã, muitas vezes, temos que voltar atrás, nas nossas decisões, e isso, não é o orgulho queridos, isso é humildade, é reconhecimento, de erro, na nossa vida, e mais, na manhã ele mergulhou, e ele reconheceu, que havia um, a terra, duas carroças de terra, e subiu, sabe para quê queridos? Penso eu, para fazer um altar, hoje, o altar é o Espírito Santo, na tua vida, hoje, o altar, a terra que ele levou, significa o Espírito Santo, de Deus, na tua vida, faça do teu coração, um altar amado, faça do teu coração, um lugar de habitação, do Senhor, faça, humilha-se, desça, mergulhe, igual Namã mergulhou, mergulhe, como Namã mergulhou, ele foi curado, ele foi transformado, ele foi restaurado, ele foi purificado, e que Deus, possa tratar no teu coração, e que Deus, possa transformar, e que Deus, possa colocar, essa humildade, essa humildade aqui, de reconhecer os erros, de reconhecer as suas fraquezas, as nossas fraquezas, e reconhecer que só o Senhor é Deus, na nossa vida, essa humildade, esse foi o primeiro mergulho de Namã, da humildade, do reconhecimento, que há existe um Deus, que Deus possa trabalhar, no teu coração, nesta noite, que esse espírito, de humildade, de Namã, do primeiro mergulho, possa também, trazer, cura, paz, franqueza, abrir o teu coração, cada vez e mais, para Deus, vamos ser transformados, querido, vamos ser transformados, vamos ser transformados, vamos ser transformados, chega, de só se lavar, Jesus está voltando, e nós vamos continuar nos lavando, até quando? Vamos mergulhar, queridos, vamos mergulhar, faça a palavra, para o pastor Osmo, que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus, que essa palavra, possa vir de encontro, ao teu coração, porque foi essa palavra, que o Senhor me deu, do primeiro mergulho de Namã, amém?